Aumenta o som do meu estéreo Que eu quero te levar a sério Apaga a luz e chega perto Pra eu te mostrar os meus segredos Você dormiu sem me dizer As coisas boas do seu dia E eu saí sem te contar Que o que importa nessa vida É só deixar rolar E sempre É só deixar rolar E no meu corpo ainda sinto o seu perfume O resultado do nosso confronto E se pros outros já não faz sentido Eu continuo tentando, insistindo Você dormiu sem me dizer As coisas boas do seu dia E eu saí sem te contar Que o que importa nessa vida É só deixar rolar Sempre É só deixar rolar Sem nada Sem nada Tudo pode parecer estranho Sem nada Tudo pode parecer a todo tempo Todo tempo de verdade Todo tempo de verdade Todo tempo de verdade E tudo que eu falei dormindo Eu sempre quis dizer de dia Invento artifícios pra nunca te perder Eu não vou 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 te perder